Olá meu povo, bom dia! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que sim! Vamos trazer um vídeo aí hoje falando a respeito do pedido de mais prazo aí feito pela Polícia Civil da Paraíba. Mas antes, vamos começar o nosso vídeo aqui agradecendo a Deus por tudo em nossas vidas. E depois eu quero agradecer a cada um de vocês, meu amiguinho e amiguinha, aos membros do canal Moedas e Curiosidades. Quero agradecer a todos vocês que estão desde o início e que estão chegando também agora. Quero pedir também que deixem seu joinha, compartilhem os nossos vídeos, tá pessoal? Isso é muito importante para que demos continuidade aí ao pedido de justiça por Ana Sofia. E também já quero deixar aqui aquele abraço, um abraço todo especial para vocês, minha amiga, meu amigo, que vocês tenham aí um dia abençoado. Então meu povo, ontem fizemos, ontem nós estávamos já com um vídeo aí programado, né? E falamos de que essa semana seria uma semana definitiva para o caso Ana Sofia, já que era o prazo aí anunciado pela Polícia da Paraíba. Mas assistindo a live da doutora Gabriele, que eu quero aqui deixar aquele abraço para a doutora Gabriele, que de forma brilhante, que explica aí tudo detalhado sobre as questões jurídicas, que é uma pessoa aí que tem uma inteligência maravilhosa. Ela explica lá na live dela tudo direitinho. E se vocês não assistiram, depois de assistir o nosso vídeo, dê um pulinho lá e assistam a live da doutora Gabriele. Dito isso, pessoal, vamos lá. Então, a polícia da Paraíba pediu mais prazo, tá? Ao meu entender, isso não significa uma coisa negativa, pelo contrário, significa dizer que a polícia não deixou o caso como estava e que está buscando ainda mais informações. E também pode ser que, diante daquela quebra de sigilo telemático, né, da quebra de sigilo dos telefones, dos telefones das pessoas da família do Tiago, em que os delegados estavam esperando, eles tenham encontrado alguma coisa que carece de mais tempo para que seja investigado. E acredito também que, neste caso, não exista só uma pessoa. Que existiam aí seis pessoas, seis pessoas que ainda estavam sobre investigação, tá? Isso estou dizendo porque realmente sei, né? E existiam aí seis pessoas que ainda estavam aí como investigado, sendo investigado. E diante dessas pesquisas, né, desses laudos telefônicos que chegaram, né, que os delegados estavam esperando, possa ser que eles encontraram, né, alguma coisa de errado e que precisaram mais de prazo para que seja investigado essas pessoas, tá? Então, acredito eu que, também espero que as pessoas não digam que eu esteja defendendo aqui a polícia, porque a polícia fez isso, fez aquilo, não. Eu estou falando como uma telespectadora, como uma passadora de informações, tá, pessoal? Como uma pessoa comum que sou, né? Então, esse pedido aí de mais prazo pode ser um ponto positivo no caso Ana Sofia. Por que positivo? Porque se o delegado doutor Diógenes, né, me falou, disse a minha pessoa que estavam esperando, né, chegar os relatórios da quebra de sigilo telefônicos, né, de algumas pessoas ligado a Tiago Fontes para que o caso fosse elucidado. E eu acredito, estou deduzindo, não sei, estou deduzindo, quero que vocês deixem a opinião de vocês, que essas pesquisas chegaram e dentro dessas pesquisas eles encontraram um fiozinho que pode chegar a mais pessoas envolvidas no caso, né? Então, eles, os delegados, como disse a nossa doutora amiga Gabriele, né, existem nove pessoas trabalhando diretamente nesse caso. Não é possível que os nove, que dentro dos nove não tinha um que se tivesse falha não ia vir e delatar, né? Eu acredito que é muitas pessoas para que se traga, né, mentiras diante de um caso tão macabro como foi esse. É um caso bastante complexo. Não adianta a polícia fechar o caso, de repente chegar mais informações e aí eles deixar solta, né? Então, não tenho conhecimento jurídico algum, tá? Essa é a forma de eu estar falando, não estou defendendo ninguém. A nossa defesa e intuito aqui é por justiça a Ana Sofia, tá? Eu vejo de uma forma positiva, porque acredito eu que existe sim mais pessoas aí envolvidas e até mais pessoas, né, que aí compartilharam desta terrível história da pequena Ana Sofia. E que, diante da quebra dos sigilos telefônicos, né, a polícia encontrou esses vestígios de alguma dessas pessoas ligado ao Tiago que precisa ser ouvido, que precisa ser investigado. Além dos seis, além das seis pessoas que estão sendo investigadas em sigilo, tá? Porque é claro que lá a polícia, a justiça, deixa em público o que se pode ver. Mas se eles estão investigando alguma outra pessoa, eles não vão deixar o nome ou exposto lá pra que as pessoas vejam, tenham acesso e possa passar e essa pessoa possa vir criar uma fuga, né? Então, essas coisas aí, mais que carecem de mais investigação dessas pessoas que estão sendo ainda investigadas é necessário que seja mantido em sigilo para que não vaze e a pessoa não tenha uma forma de escapar ou de fazer igual o outro louco que surtou de mentirinha, né? Então, é um caso muito complexo mas quero dizer pra vocês que estamos aí de olho todos os youtubers, né, e pessoas inteligentes com conhecimento jurídico como é o caso de doutora Gabriele como é o caso de muitas pessoas aí que têm conhecimento, né e que estão aí de olho Então, nada vai passar despercebido Acredito eu que esse pedido de prazo foi por conta, né de mais algumas coisas que não haviam sido descobertas antes e que agora está vindo à tona e que os delegados precisam investigar essas pessoas que alguém além do Tiago sabia e compactuou desta história aí, né Então, vamos ter um pouco mais de paciência que tudo será resolvido, se Deus quiser, tá? E o que nos resta é esperar é continuar pedindo já que quem tem direito legal pra ir ao Ministério Público pra ir a João Pessoa no Ministério Público pra ir falar com o promotor, pra exigir da polícia quem tem esses direitos legais é a mãe, é o pai, é a família e nenhum se movimenta, nem vai né, mas nós ainda que de forma sem legalidade de ir até lá mas o que temos de ferramenta estamos usando que é os vídeos que é fazendo cobrança é em cima pra que o caso não caia no esquecimento tá, pessoal? Então, vamos acreditar não era o que nós esperávamos, claro estávamos todos ansiosos aí por esta semana pra que a polícia viesse trazer aí as informações finais do caso infelizmente eles pediram mais prazo não é o que nós queríamos mas talvez seja por uma causa boa, né por essas coisas que eu já falei aí pra vocês que existem mais pessoas aí ligado a esse fato ligado ao monstro que sabia que viram, né e que estão sendo investigadas dentro desses seis que já estavam então é um trabalho que não é fácil, né então precisa ser bem trabalhado bem vasculhado bem diligenciado então, pessoal só nos resta esperar e se você quiser compartilhar o nosso vídeo nós agradecemos tá e quero pedir pra vocês que não nos deixem vão em todos os canais que estão falando aí Justiça por Ana Sofia deixem seu joinha compartilhem inclusive no nosso e Justiça por Ana Sofia forte abraço a todos e até uma próxima oportunidade e aí Obrigado.